... à nossa maneira. De maneira que encapeçámos os bailinhos de roda e o corridinho a finalizar para dar aquele toque mais alegre e com mais vivacidade. Muito obrigado, Dona Anitta. Uma das paixões do casal Cavaco Silva é o cinema, a ponto de já terem feito os seus filmes amador em Super 8. Já lá vão os anitos. A sequência que vamos ver de imagens é justamente uma sequência feita pelo casal. Nós tivemos só que transpor... Nós não, o trabalho já vinha feito, do Palácio de São Bento. Nós vamos apresentar-vos imagens que foram transpostas de Super 8 para vídeo e daí que a definição da imagem, inevitavelmente, não esteja nas melhores condições. Vale a pena ver estas cenas que têm uns 20 anitos. Mais. Mais, mais. Eu não quis dizer isso. Pronto, vamos então ver. E vamos pedir à doutora Maria Cavaco Silva que nos comente aquilo que vamos vendo. Já estamos a ver. Para já nem sequer é Super 8. Na altura era 8. Isto é em Lourenço Marques. E a razão deste filme foi o Aníbal vinha à Lisboa a acabar o curso. Eu não podia vir. Estava a trabalhar no liceu. Então resolvemos fazer um pequeno filme para a família matar saudades. E agora voltam a ver estes filmes quando? De vez em quando vêem ou não? Sim, mas houve uma época em que não conseguíamos ver porque o material estragou-se todo e era irrecuperável porque é muito antigo. Aqui está o senhor professor? Aqui estava no quartel. Estava a encerrar, creio eu, o expediente para vir para Lisboa. Que momento importante das vossas vidas é que nunca gravaram? Custasse de ver agora, daquela época? Ou gravaram tudo o que era importante? Naquela época, creio que conseguimos gravar tudo o que interessava verdadeiramente. Vos filhos, quando vêem este filme, o que é que dizem? O que é que dizemos? Isto até tinha som. Isto é que foi completamente perdido devido ao gravador que se estragou e que não havia hipótese de consertar. Pense que vamos ver agora aqui a sua doutora a passear. Isto é em frente do liceu, o liceu Salazar, onde eu trabalhava. Nós todos achamos que não seguimos muito a moda, mas afinal, depois quando vemos filmes antigos, vemos que... Como é que se acha nesse outro? Como é que se acha agora? Acho que estamos a regressar um pouco aos anos 60. Os cabelos estão a criar mais volume. Aí estava... Tínhamos ido à praia, que aliás era uma das atividades. Estava a pendurar os fatos de banho. Era ótimo ir à praia. Está visto que era a senhora que lavava a roupa, não? Era. Aqui é o batizado da Patrícia. Portanto, isto era na Igreja de Santo Contestável, lá que eles foram os dois batizados. Isto é o Algarve. O Algarve, que nesta altura, ainda era para isso. Aqui é a Patrícia ou é o Bruno? É a Patrícia ainda? Aqui é a Patrícia. Numa praia que... Nem vão acreditar, isto era a Praia da Hora. Não havia. Viva Alma. Continuam a registrar todos os vossos momentos hoje em dia? Não, não. Assim que esta máquina... Porque isto nem sequer era super 8, era 8, deixou de haver. E agora quem faz os registros mais pessoais? A Patrícia que detestava esta sopa. Não era feita por mim? Agora é o Bruno. Não, não era feita. Nem por mim. Não, por mim era. Claro que era por mim. Não era de... Olha, aqui estou com a Patrícia ao colo, mas reparam que o Bruno já ali está. Exatamente. Continua a ser a Patrícia, não é? Continua a ser a Patrícia. Isto não é no Algarve, é aqui perto. Nós íamos dar ar à Patrícia. E o Bruno já está ali. E eu, enjoadíssima, a mastigar uma pastilha elástica para tentar não vomitar. Aqui está a Patrícia, mas o Bruno já ali está ao lado. Ah, pronto. Ali, ali de baixo está o Bruno. O Bruno Nascimento, com certeza. Olha, ali está ele. É o Bruno. Ele só tem 12 meses e 3 dias de infância. O Bruno agora está com que idade? O Bruno vai fazer 25 e a Patrícia 26. Aqui estão os dois. Aliás, esta imagem lindíssima, eu penso que dá um modo para a próxima pergunta, que é que sentido, que peso tem a família na sua vida? O sentido todo, o peso todo. É evidente que a família...